Oi galera, é a Vanessa Sueiros e hoje eu vou trazer um vídeo diferente, que eu espero que seja uma novidade aqui no canal, que vocês gostem, que são as minhas leituras do mês passado, nesse caso, as leituras de janeiro. A ideia desse vídeo é trazer para vocês todos os livros e com isso fazer algumas indicações de leitura, livro bom, livro não gostei, livro mais parado, livro agitado, comédia, suspense e tudo mais. Só que esse mês eu estrapulei um pouquinho, sabe? Desculpa. Eu tive férias e aí eu acabei lendo um pouquinho além da conta e eu não vou conseguir trazer, falar sobre todos os livros que eu li aqui no canal, aqui com vocês, porque vai ser muita coisa, vai ser um vídeo muito longo, foram 18 livros, então eu vou resumir um pouquinho, talvez colocar umas capas aqui. Então vamos combinar o seguinte, eu vou colocar as capas dos livros, vocês me digam aqui nos comentários qual o livro que vocês realmente se interessaram, querem ver a resenha aqui no canal, vocês gostam desse tipo de vídeo e aí a gente vê o que faz, tá bom? Então vamos lá, foram 18 livros lidos esse mês de janeiro, desses 18, o que me deixou muito, muito mais feliz, foram que 11 desses livros foram nacionais, isso que já ajudam muito, que minha meta de leitura de nacional desse ano eram 40, então já ajudou bastante, já facilitou aí, vamos dizer assim. Eu li só um livro físico e os outros foram todos pelo Kindle, por isso que eu só vou trazer pra vocês a capinha, porque se eu for baixar um por um pra mostrar a capinha pra vocês aqui no Kindle, vamos lá, né? Tira uma foto e pronto. Então eu vou separar pra vocês, vou colocar aqui os nomes, as capinhas e depois a gente conversa sobre algumas categorias. O primeiro livro que eu li esse mês, e ele é bem legal, ficou 4 treininhas, foi A Verdade Não Seja Dita Nacional. O segundo livro foi mais uma série, eu comecei a ler ela em dezembro e terminei ela em janeiro, que é a série Desaparecidos, da Meg Cabaldi. Ela eu vou falar um pouquinho mais pra frente, porque entrou com 5 e é o mais bem colocado, vamos dizer assim, desse mês. É o meu livro favorito desse mês, então eu vou falar com ele pra vocês com um pouquinho mais de detalhes daqui a pouco. Por que não aceitei esse pedido? É um conto nacional, uma comédiazinha ali, bem legal, com fantasminha e tudo mais, levou 3 estrelinhas. Confissões de uma terapeuta, também nacional. Essa levou 3 estrelinhas e meia, porque o livro é um pouquinho parado, mas é também bem engraçado, é uma comédia romântica, meio chiquilite, meio clichê. Tem Acima do Salto, Agulha, também nacional. Também comédia romântica e um pouquinho de clichê. E esse levou também 3 estrelinhas e meia. Teve Ecos, também nacional, para minha surpresa, porque pra mim era internacional. E levou 3 estrelinhas. Teve A Victoria e o Patife, essa pegou 4 estrelinhas, é um romance de época. Teve Chuta que é Karma, nacional. Esse pegou também 3 estrelinhas, comédia romântica. Do Outro Lado da Janela, 4 estrelinhas. E esse foi o nacional que eu mais gostei, então eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho. Teve o Garota Geek 3, que é o único que eu li em versão física. 3 estrelinhas. Teve Instituição para Jovens Prodígios, a seleção. É uma série de livros, eu só li o primeiro, que é esse livro aqui que vocês estão vendo. Também 3 estrelinhas, nacional. Um outro conto foi A Gota de Um Café. Também 3 estrelinhas, nacional. A Blogueirinha, também 3 estrelinhas. Comédia romântica, mas pro romance meio drama, cheio de vibraboltas. 3 estrelinhas, nacional. Teve O Androide, ficção científica ou fantasia. Acho que ficção científica eu colocaria mais. Só 2 estrelinhas. Por último, o último livro do mês foi Cabeças de Ferro, com 4 estrelinhas. Também nacional. Então vamos lá. E eu separei 2 livrinhos pra falar com vocês aqui. O primeiro é a série Desaparecidas, que é o livro que eu mais gostei desse mês. Ou série que eu mais gostei desse mês. E ela conta a história da Jess, que é uma garota normal. Tudo estava de boa. Meio revoltos com a vida, mas normal. E a Jess, ela é atingida por um raio. E a partir desse dia, ela começa a sonhar com pessoas desaparecidas. Então vamos supor que ela abriu, estava lá, tomando café da manhã. Tinha uma foto de um garotinho, de uma caixa de leite, que estava perdido. No dia seguinte, ela sabe exatamente onde esse garoto está. E aí é que colaram começam as coisas malucas. Primeiro porque Jess está apaixonada pelo bad boy da escola. O hobby. Que já foi incondicional e tudo mais. Tipo, bad boy mesmo. E por outro lado, o governo quer usar as habilidades da Jess. Muita gente quer usar as habilidades da Jess. E a Jess só quer namorar o hobby. E aí a coisa fica meio fora do controle, porque ela é meio maluquinha. A série é muito boa. Quem quiser vencer. Vou deixar os livros aqui em cima. Espero que vocês gostem. E por último, e não menos importante. Eu queria comentar sobre o nacional. Um dos nacionais, claro, que eu mais gostei. Foi o do outro lado da janela. Ele também tem versão física, versão Kindle e tudo mais. Então já dão uma procurada se vocês gostaram. A capa é linda. E conta a história da Ana Clara. É uma menina bem atrapalhadinha. Sabe? Aquela sabe que bate em tudo, se quebra toda. Essa daí, Ana Clara. Um dia ela vai pra uma festa com uma amiga dela. Fica bêbada. Cai numa piscina. E Thay salva ela. E ela já começa a ter um crushzinho pelo Thay. Só que o problema foi que ela caiu bêbada na piscina. Ela vomitou em cima do cara. E agora, claro, ela está morrendo de vergonha de falar com o Thay. E do que ele vai achar dela. Tem um romance também muito fofinho. Um pouco mais adolescente, né? Porque eles estão no comecinho da faculdade, se eu não me engano. E é um livro bem light, vamos dizer assim. Mas é um livro muito fofinho. Então, quem quiser um pouquinho mais, também fala aqui. Quem já leu, quem não leu. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Me deixem aqui nos comentários, que eu preciso saber pra ver se eu faço o de fevereiro. Deixem aqui também nos comentários as desenhas que vocês queriam ouvir. Desses todos os livros que a gente rapidamente deu uma olhadinha na capa. E vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.